Se já sou eu, vai ser Bang A água é teu Sabia, não? Filho, você já conhece o Bang? Não Então se apaixone Já viu isso? Peraí que eu viajo Temos aqui em minhas mãos o melhor energético que vocês ainda não provaram Né, gente? Agora tu vai ficar com água na boca, fi Que delícia Eu vejo alguns comentários de vocês Já que eu preciso provar esse energético Vale muito a pena, gente Ainda mais quando tá assim, ó, geladinho Pra você comprar seu Bang É só acessar aqui o site Aproveita que o final de ano tá aí, cara Tem uns contatos e eu lá pra vocês Já passou da hora de você pro lugar, brinco Ai, para Cara, eu não vou fazer muito esforço Porque, tipo, eu vou tentar deixar a minha cara bem paradinha Pra não prejudicar meu nariz, tá bom, gente? Então vão ser poucos movimentos Tinha muita gente com dúvida do que eu fiz no meu nariz, cara Já me fez bosta Algumas pessoas perguntaram se eu caí de cara No chão e quebrei, gente Pelo amor de Deus Outras queriam saber se eu fiz remoplastia Eram muitas dúvidas Então eu decidi fazer esse vídeo Esclarecer tudo pra vocês, tá bom? O porquê que eu fiz também Já que seu nariz era tão bonitinho Pra que que fez isso, cara? Tá bom Vou falar Tudo começou lá em 1997 Minha mãe já sabia que a filha dela Era bem privilegiada Com a herança que ela tinha Era muito uma herança bem bonita, gente Bem grande Vou deixar aqui achar pra vocês Era muito bonitinha mesmo Então, tipo, não nasceu uma Jaqueline Nasceu o nariz da Coisa da minha mãe, graças a Deus Eu me via com o nariz de batatinha Mas eu era feliz, sabe? Eu me sentia bonito Eu me amava Eu me amo até hoje, gente Me amo muito mesmo Isso aqui que eu fiz Foi uma realização, cara Uma coisa que eu pedi muito a Deus Há muitos anos atrás Que eu tivesse oportunidade Um dia de fazer o meu peito E o meu nariz, gente Que era uma coisa que eu queria muito Muito mesmo Quando se trata dos nossos sonhos Só a gente sabe O quanto aquilo ali é especial É importante É necessário pra gente Pronto, quer aparecer? Ana, não pensa que eu tô aqui Pra te incentivar a fazer cirurgia plástica, entendeu? Tô aqui pra poder compartilhar As minhas conquistas E mostrar pra vocês Que nada é impossível, gente E eu sei que vocês gostam de acompanhar isso Né, meu bebê? Né, meu neném? Então, bora pras perguntas O que te incomodava Que te fez fazer a cirurgia nele? Então, gente Eu achava o meu nariz bem redondo Assim, meio bola E o buraco dele também Eu achava grande Eu levantava a cabeça assim A pessoa quase via meu cérebro E me incomodava muito Você veio embora do mesmo dia Que fez o procedimento? Sim, galera Pra doutora terminar de fazer o nariz Acho que levou mais ou menos Uma hora Vinte minutos Uma hora No máximo, assim Pra terminar, entendeu? Pra tirar a meleca Quantos dias depois do procedimento? Cara, não posso ir Pelo amor de Deus Então, acho que só daqui a dezoito dias Que eu vou conseguir tirar a meleca Caramba Gente, acho que eu nunca fiquei Tanto tempo sem tirar a meleca Ai, que porquêira Essa aqui muita gente me fez Querendo saber se doeu, né, gente? É uma preocupação mesmo Pra minha felicidade, graças a Deus Eu não senti dor nenhuma A única dor que eu posso falar É da anestesia, né? Graças a Deus que existe anestesia Jesus Explica o que você fez Isso aqui, galera Não é uma rinoplastia Como algumas pessoas estavam na dúvida É uma rinomodelação São definitiva, sabe? Tem um cortezinho aqui É bem mais tranquilo que uma rinoplastia Não sei explicar muito bem Mas acho que eu expliquei alguma coisa Quanto tempo de cicatrização? Então, no dia dezoito agora Já tô indo lá na doutora Pra poder tirar os pontos Que nem parece que eu tô com pontos Sinceramente, gente Ele fica aqui, ó E por dentro também, sabe? Acredito eu que depois desse dia Já vai tá tudo ok, Brasil Eita, Glória Príncipe, o que é isso? Tá correndo a casa toda, meu Deus O que aconteceu? Tu vai se machucar, criança? Por que fez sem avisar a gente? Meu Deus, gente O príncipe tá atentado Galera, foi tanto uma surpresa pra vocês Quanto pra mim Já queria fazer com a doutora Gabriela É muito tempo Muito, muito Só que não tinha mais vaga Uma moça desistiu Pra minha felicidade E ela me colocou no lugar dela, entendeu? Aí foi tudo muito rápido Não deu tempo de eu avisar De eu explicar pra vocês O que achou do resultado? Eu, no momento, assim Tô bem feliz, tá? Olhando assim Eu consigo ter uma ideia De que ele tá mais quadradinho E era a minha vontade Ter ele quadrado, não retorno O buraquinho, assim Eu tô vendo que fechou também, gente Tô muito feliz, cara Sério Não dói quando você toca? Então, cara Eu tô tocando aqui, assim Gente, tem que ter muito cuidado, sabe? Mas não Até porque eu tô tomando vários remédios Que a doutora me recomendou Pra eu não sentir dor Tipo, quando eu encosto assim Eu só sinto ele durinho, sabe? Se o nariz em pé de mentira Vê de lado, cara Vê de lado Olha que bonitinho Olha que gracinha Pera Pera Agora um negócio sério Jack, essa história toda Da Stephanie Matos Você não sentiu medo? Fala a verdade Que medo a gente sente No meio da nossa cara, gente Então eu sempre pensei Meu Deus, é o meu nariz Eu desmarquei diversas vezes A consulta Porque eu tava meio assim Se era o momento certo ou não Sabe, gente? Então, tipo assim Eu relaxei e esperei o momento certo Pra fazer Que nem o silicone Na época que eu fiz o peito De uma influenciadora Eu tinha dado muito errado, gente No silicone E eu ficava Meu Deus, é o meu sonho Me livra desse mal, Senhor Então eu orava muito Toda noite Pra que desse tudo certo E eu acredito que pra cada pessoa Tem um propósito Daquilo ali tá acontecendo, entendeu? Eu acompanho a Esté há muito tempo E eu vejo ela um exemplo, sabe? Pra mim, gente É um exemplo pra muitas meninas E eu sei que ela tá ajudando De alguma forma Alertando Através daquele vídeo que ela fez Fazendo a gente pensar Se realmente é isso mesmo Que a gente quer, entendeu? Super entendi ela E eu espero que ela fique boa logo, gente Porque eu gosto muito da Esté, sério A próxima pergunta agora É se incomoda pra dormir O doutor recomendou Não dormir de barriga pra baixo, tá? Acredito que seja Pra não amassar o nariz Tipo, não sou de me mexer muito e tal Pra fazer esse calo Até dia 18 agora desse mês, cara Eu já vou tirar os pontos Vou ver como é que tá o resultado e tudo mais E é claro, né? Vou mostrar pra vocês Ah, não sou desse Mas eu pergunto, gente O que o Diego achou? Ele fala que não tá dando pra ver muito resultado Porque eu tô com essa faixa aqui ainda, né, gente? Aí ele fica Hum, não consigo ver muito E realmente Não dá pra ter muita noção De como é que o nariz tá ainda, né? Você deixou ele empinado? Caraca, a gente tá com maior calor aqui Sim, cara Eu levantei um pouquinho Afinei um pouquinho aqui também E aqui, ó Eu tirei o ossinho que eu tinha aqui em cima Não sei se vão conseguir reparar muito bem Mas ele tá mais retinho aqui, ó Ela raspou o osso Ai, que delícia Pretende fazer mais alguma cirurgia plástica no corpo? Não, galera Já tô muito satisfeita com o meu peito Com o meu nariz Tá ótimo Era um sonho meu Era um antigo Se eu inventar de fazer alguma coisa assim Isso pode dar na minha cara Gente, essa é a minha barriga Já me convidaram pra poder fazer aquele negócio tipo LED Eu recusei Porque não é uma vontade minha Não é um sonho Aí ele falou assim Tu é doida de recusar E eu recusei Porque, tipo, não era o meu sonho Agora, quando eu engravidar Se cair a barriga Aí eu senti Ah, esse negócio Essa próxima, gente Fala besteira Botaram assim, ó Tá feio, mas você é bonita Tá bom Meu nariz tá cheio do remédio amarelo aqui embaixo Tô com um corativo aqui O negócio tá pra cima Como é que a pessoa vai achar bonito? Não tem como, gente Não tá pronto o negócio pra você achar bonito Tá bom? Então eu te entendo Não tá bonito Mas vai ficar Achei bonito, viu? Essa menina aqui comentou Não é crítica Mas é triste ver as pessoas perdendo a essência Por vaidade Eita, galera Pra mim, a essência, gente Vem de dentro pra fora, entendeu? Não é a plástica que eu faço Que eu vou perder a minha essência Com isso Nada a ver, gente O que eu mudei foi a estética Não é a minha cabeça, sabe? Minha cabeça tá bem direitinha Graças a Deus Obrigada, você aumenta a minha cabeça Porque... Porque... Porque é sinistro Uma coisa que eu juro pra vocês É que eu nunca vou perder a minha essência Gente, eu posso fazer uns 75 plásticos Minha essência vai continuar a mesma Tá bom, Brasil? É, tá bom Tinha uma aqui Que eu acho que eu perdi essa pergunta Mas era se o nariz sangrou Sangrou sim Assim que eu saí da cleaning A doutora avisou que ia sangrar Só que eu tipo assim Eu não sabia que ia sangrar Entrei dentro do Uber Eu falei pra Joyce Tô sentindo um negócio escorrer aqui Quem é, Joyce? Moço, para o carro Em nome de Jesus, gente Moço teve que parar no posto de gasolina Pra eu me acalmar Pegar uma água E essa hora foi um pouquinho tenso, gente Mas de resto, tudo certo, entendeu? Deu tudo certo, graças a Deus Nem o bebê encerrou o vídeo com a mamãe Espero que eu tenha tirado Todas as dúvidas de vocês, gente Amo muito vocês, sério, cara Obrigada por vocês me ajudarem A realizar esse sonho Se não fosse vocês Não teria peito Não teria nariz Pelo amor de Deus Não teria nem cleaning Não teria nada É verdade Um beijo E até o próximo vídeo, galera Daqui a pouco a gente volta Fui Eu amei o vídeo Tá me tirando? O que é isso, Brasil? Ai, parou! Awww 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 Awww